Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer review do HyperX Alloy 60% e antes de eu começar o vídeo eu quero agradecer ao Default Gaming, que é ele que me enviou esse teclado para fazer esse review para vocês e também fazer um alerta de que essas kick-ups não são as que vêm no teclado. Ele não tinha fácil lá, ele não estava achando as kick-ups originais e aí ele me mandou com essas kick-ups Pudding aqui que estão à venda também na internet, eu vou deixar o link na descrição, e elas não são as originais do teclado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like se for possível e agora bora para o vídeo. Bom, começando falando do unboxing. Eu já comprei outros produtos da HyperX, por exemplo o Cloud 2, e o unboxing do Cloud 2 é espetacular. É um negócio super premium e passa a impressão de que você está comprando um iPhone. E esse teclado não me passou essa sensação não, tá? É uma caixa simples como qualquer outro teclado genérico, como um teclado da Redragon, qualquer coisa do gênero. Então o unboxing é bem simples, né? Dentro da caixa ele vem o removedor de kick-up, uma barra de espaço normal, padrão, e um ESC em formato de símbolo da HyperX. Então ele vem em dois tipos de barra de espaço diferente, e dois tipos de ESC diferente, e o removedor de kick-up. Bom, vamos começar agora pela construção. Esse é o teclado com a melhor construção que eu já vi, tá? É um teclado com uma construção em metal absurda, super pesado, ele parece um bloco, uma chapa de ferro pesadíssimo. Um teclado com uma construção realmente impecável nesse sentido, realmente não dá para reclamar da construção. Embaixo do teclado, a gente tem quatro pads antiderrapantes grandes, então esse teclado aqui é realmente bem antiderrapante, e ele também conta com um pezinho de ajuste de altura de dois níveis. Já é difícil você ver teclado 60% com ajuste de altura. Com dois, então, talvez esse aqui seja um dos únicos, viu? Realmente é muito difícil você ver teclado 60% com ajuste de altura. Bom, em relação aos switches, primeiro, esse teclado não é hot swap. Eu acho isso um tremendo pecado, porque, na minha opinião, é um absurdo um teclado nessa faixa de preço não ser hot swap. Não importa quão bom seja o switch, para mim, todo teclado que se preze deveria ser hot swap. O switch é um switch red, nesse caso aqui é linear, com remarcação da HyperX, eu acredito que seja algo semelhante a um Gateron red, não me parece diferente. E como eu disse, ele não é hot swap, então esse é um teclado que não dá para fazer modificações. Os switches são bons, não apresentaram falhas, double click ou coisas do gênero, mas se der problema, você vai ter que acionar a garantia para trocar o teclado inteiro. Então, realmente, é um teclado que não foi pensado para fazer modificações, é um teclado feito para gamers, especificamente isso, para jogar, pegar o teclado pronto e sair jogando. Em contrapartida, os estabilizadores deles são bem ruins, para quem que é um pouco mais entusiasta, vai se decepcionar, tá? Os estabilizadores, embora sejam lubados, não são bons, e como eu falei, não é hot swap, então você não consegue trocar, nem mexer nos estabilizadores, porque para fazer isso, você ia precisar arrancar o switch. E ele não é recomendado para alguém que tenha interesse em fazer modificações de teclado. Essas keycaps, elas são keycaps pudging da própria HyperX, elas são vendidas separadamente. Eu acho que nesse teclado ficou realmente muito bonito, porque ressaltou mais ainda o RGB desse teclado, que é bonito, é um RGB diferente do genérico, então essas keycaps caíram muito bem, mas as keycaps que vem no teclado original são PBT Double Shot, então provavelmente são de altíssima qualidade, e ela vem já na caixa com duas barras de espaço diferentes, e essa aqui é um charme, né? Um estilo topográfico. Eu gosto muito dessa barra de espaço, na verdade, eu acho que o charme desse teclado todo é a barra de espaço. Vou fazer um sound test aqui, para vocês terem noção de como esse teclado se parece, e eu vou comparar ele com um teclado na mesma faixa de preço, que é o TH80. Eu vou fazer a comparação desses dois teclados no teste de digitação, e você deixa aí nos comentários o que você achou. E aí E aí E aí E aí E aí Tá, então num resumo, esse teclado tem uma construção de nível premium, uma construção realmente diferenciada e muito boa, os switches são bons, mas infelizmente não são removíveis, os estabilizadores são ruins, as keycaps eu não tenho as originais aqui pra testar, mas segundo a embalagem é PBT Double Shot, então eu recomendaria esse teclado aqui pra alguém que quer só pra jogar, quer uma coisa mais premium, mas não se interessa por teclados custom, porque realmente esse teclado aqui é, entre aspas, incostumizável. Eu acho que é um preço salgado pra um teclado que você não pode modificar, eu optaria por teclados customizáveis, porque é o meu estilo e eu gosto mais de poder deixar o teclado com a minha cara, como por exemplo o TES68, que é esse meu tecladinho aqui de R$170,00, que eu modifiquei inteiro e tem até uma keycap personalizada a minha, então pra mim faz mais sentido esse tipo de teclado aqui. Mas é o que eu falei, se você só quer um teclado pra jogar e quer uma coisa mais premium, esse teclado aqui pode ser uma boa opção, ele tem o layout de 60% que é indicado pra quem joga, principalmente FPS, porque você ganha mais espaço de mesa, mas basicamente é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like se for possível e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.